É noite o carro está rugindo, parecendo fera Voando baixo em Campinas, na via e alveja Já estou vendo a longe em mim, na dose de Ribeirão Toda iluminada feita o céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Um barra como o país da estrada, os pneus do chão Uberab e Uberlândia já deixei pra trás E Itubiara entrando em Goiás Quase que eu decolo, feito um avião Todo mundo agora, meus amigos, vai! Ei, não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Eu fiz aqueles olhos lindos que eu já achei É paixão de escrameta Escolhe o coração com uma toda, valeu que paixão vai se carregando Vai madruguinha? Já o chão madruguinha É o chão madruguinha Se me chamou com desejo, pra mim não tem hora E é por isso que eu ando em alta rotação Feito um esteroide na escuridão O botão do carro parece que chão Obrigado, caro e chão! O sol agora está na cena, está chegando o dia Mas sei que valeu a pena a santa correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite com a luz sozinho Dentro desse carro, pela rodovia Ei, ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Só vocês agora Ei, Goiânia Obrigado, obrigado Eu fiz aqueles olhos lindos que eu já cheguei Foi! Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Eu fiz aqueles olhos lindos que eu já cheguei Eu fiz aqueles olhos lindos que eu já cheguei Para você! Eita que mosgarina!